As constantes denúncias de mau uso do dinheiro público têm promovido muitos pedidos de investigação. Situação bem parecida com a época da Operação Lava Jato. Por isso, vamos agora conversar com o ex-procurador Deltan Dallagnol, que participou ativamente daquela força-tarefa. Seja bem-vindo, vamos então entrar nesse assunto. Seria possível uma nova força-tarefa, uma nova Lava Jato, nesse momento onde as denúncias aparecem a todo momento e com muita frequência? Elisângela, Maicon, uma alegria estar com vocês, com os telespectadores e ouvintes de Nova IMPAN. Imenso prazer novamente. Se você me pergunta se hoje seria possível novamente uma Lava Jato, eu diria que nesse momento é impossível uma nova Lava Jato. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância e quando você não tem a prisão em segunda instância, você não tem perspectiva real, concreta, de colocar criminosos poderosos na cadeia. Porque eles vão questionar decisões, o processo, ao longo de infinitos recursos, em quatro instâncias, somos o único país com quatro instâncias, por mais de 20 anos, com uma grande chance de alcançarem prescrição ao longo desse tempo, isto é, do processo se encerrar em impunidade, porque ele demorou muito tempo na justiça. Então, hoje, a perspectiva de você punir uma pessoa poderosa é quase zero. E quando você não tem uma perspectiva de punição, ninguém vai colaborar com a justiça. Por que alguém vai reconhecer os crimes, devolver o dinheiro deseado e se submeter a uma pena, ainda que reduzida, se ele tem uma perspectiva de impunidade? Isso não vai acontecer. Então, você não vai ter colaborações premiadas que vão permitir a expansão das investigações, o que era um componente essencial da Lava Jato. Deltan, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu faço a pergunta com relação ainda sobre a Lava Jato. A gente viu, o senhor acabou comentando agora, nesse momento, com relação às instâncias superiores, que deixaram as pessoas que foram condenadas de volta à liberdade. Você fez várias críticas nas redes sociais, usando as redes sociais, gravando vídeos, falando da importância da Operação Lava Jato. Nesse momento, visando uma eleição, o que leva em consideração o eleitor com relação ao que passou da Operação Lava Jato, o que ficou da Operação Lava Jato e qual que vai ser a cabeça desse eleitor na hora da urna. Como que você avalia esse critério do que foi a Lava Jato e hoje, quando ela não foi colocada mais em prática, já que muitos condenados hoje voltaram às ruas devidamente por causa de instâncias superiores. Michael, experiência na vida não é aquilo que acontece com você. É aquilo que você faz com o que acontece com você. Pessoas vivem vidas inteiras sem aprender com a sua vida, sem tirar a experiência, sem aprender lições. E a pergunta que você faz é de respeito a que lição que a gente tira de tudo o que aconteceu na Lava Jato. A maior lição que eu tenho, para mim, a partir da Lava Jato, dessa grande experiência que a gente teve, é não adianta nós entregarmos coisas boas para as pessoas erradas. Nós precisamos, para uma mudança do cenário contra a corrupção, nós precisamos de um bom Supremo Tribunal Federal e de um bom Congresso Nacional. Como que você muda o Supremo? Por meio de escolhas do presidente ou por meio de uma atuação do Senado Federal ou mesmo de todo o Congresso? Então, se o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância, o Congresso pode restabelecer a prisão em segunda instância por meio de uma mudança na Constituição Federal. Então, se a gente quer mudar o Supremo, que tem acabado com o combate à corrupção, tem esvaziado o combate à corrupção, você precisa de um bom Congresso. Por que esse Congresso não faz essas mudanças necessárias, apesar de ter lá uma proposta de emenda à Constituição para restabelecer a prisão em segunda instância? Apesar de ter lá uma proposta de emenda à Constituição para acabar com o foro privilegiado? Ele não faz pela mesma razão pela qual o Congresso destruiu as 10 medidas contra a corrupção. E aqui vem a grande lição aprendida. Não adianta a gente entregar coisas boas nas mãos das pessoas erradas. Quem está lá já mostrou que não vai aprovar grandes reformas contra a corrupção, porque eles se prejudicam com isso. Então, se nós queremos um avanço efetivo, real, contra a corrupção no nosso país ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, se a gente quer aproveitar esse grande passo dado pela Lava Jato, na direção de menos corrupção e de menos impunidade, e consolidar os avanços em vez de permitir os retrocessos, nós precisamos colocar um novo Congresso Nacional lá. E para isso, eu vejo a sociedade civil se mobilizando. E lançou nessa semana um projeto apartidário 200 mais. Esse projeto é o objetivo é colocar no Congresso Nacional mais de 200 deputados e senadores de diferentes partidos que tenham compromisso com o combate à corrupção, com redução ou extinção do fundo eleitoral e com a capacitação política. Esse tipo de projeto, e você encontra o site dele, 200mais.com, na internet, você pode entrar lá e assinar o teu apoio. Esse tipo de projeto renova as minhas esperanças e me faz acreditar que a gente pode sim construir um futuro melhor. Mota, a sua pergunta? Deltan, bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Existe uma crescente percepção da sociedade de frustração com o sistema de justiça do Brasil, especialmente o sistema de justiça criminal. Existe, acho que é justo dizer que todo brasileiro hoje, a maioria dos brasileiros, tem um sentimento de que, seja num crime violento ou seja num crime de corrupção, que a justiça não será feita. A gente vê corruptos sendo reciclados e retornando à vida pública quase como heróis. A gente vê criminosos, violentos, recebendo penas que são fictícias, porque poucos anos depois eles já voltam às ruas, seja através de audiência de custódia, progressão de regime. E aí uma das coisas que impressiona os cidadãos é o silêncio da maioria daquelas pessoas que nós esperaríamos que fossem os guardiões da justiça, especialmente o silêncio da magistratura de uma forma geral, o silêncio dos ministérios públicos, promotores, procuradores. A gente não ouve vozes revoltando contra isso. O que você atribui a esse silêncio, a essa apatia, a essa aparente passividade de quem deveria zelar pela justiça? Monta, tem uma questão excelente. Amei a tua questão. Porque você fez um diagnóstico perfeito. Quando a gente olha para trás, mesmo antes da Lava Jato, pesquisadores já tinham identificado que 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada no Brasil, não estou falando da não descoberta, e não estou falando daquela que foi descoberta, mas não comprovada. Estou falando da provada. 97 a cada 100 casos acabam em plena impunidade. Isso vem desde o descobrimento. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vê que os grandes poderosos que saqueavam o país e que continuaram saqueando ao longo das últimas décadas, restaram impunes. Isso estimula o crime, isso estimula a corrupção. No próprio Mensalão, e você comentou isso de passagem, que pessoas que parecem que recebem uma pena, de repente você descobre que é uma pena fictícia. O ator central do Mensalão, José Dirceu, condenado como coordenador do esquema de 100 milhões de reais de desvios, ele foi condenado a sete anos e pouco de prisão. E o que aconteceu? Dois anos depois ele tinha sido indultado, perdoado completamente. Como você disse, penas fictícias, a justiça não funcionando. Ontem eu estava aqui com o professor Matthew Stephenson, que é o professor da Universidade de Harvard, e é um dos maiores especialistas do mundo contra a corrupção. E ele disse, se você tem um sistema e você quer lutar contra a corrupção, a primeira mudança que você tem que fazer, se você não tem isso, é um judiciário que funcione. São cortes superiores comprometidas com o combate à corrupção e não com o proteger os poderosos. E você então foi no núcleo da questão, no ponto mais importante. E aí você diz, isso tudo nos traz frustração. Nos traz sim, e você questiona o silêncio. E eu já vou dar uma resposta também para a frustração. Por que você vê hoje procuradores a Lava Jato, que antes falavam muito, quietos? Por que você vê hoje juízes quietos? Porque a gente chegou num momento de reação do sistema político, de intimidação, de vingança, e quem falar vai ser punido pelos nossos conselhos nacionais, do Ministério Público, do Judiciário, que tem uma grande gerência política, cujos membros são aprovados pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. Então hoje existe uma situação de medo no Ministério Público, medo no Judiciário de enfrentar os poderosos em razão dessa grande reação. Como que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso colocando um novo Congresso Nacional. Todos nós na vida vamos ter frustrações em busca dos nossos sonhos, inclusive do sonho de um país melhor. Agora, a grande questão é que cabe a cada um de nós decidir o que a gente vai fazer com essa frustração. Se a gente vai usar para ficar uma pessoa amarga, rancorosa, ou se a gente vai usar para tentar mais, tentar de novo, para tentar diferente, para alimentar a nossa indignação e a busca da justiça. E é nesse caminho que eu vou, é nesse caminho que eu quero incentivar todo mundo aí, inclusive entrando naquele site, eu acho que eu não descrevi como que você entra lá, você escreve o número 200, depois você escreve mais, mais é por escrito mesmo, mais.com. Entra lá, coloca o teu apoio, vamos escolher um novo Congresso com pessoas comprometidas com o combate à corrupção, para que a gente possa aí sim, de verdade, mudar essa realidade. Enquanto esse Congresso, ele não ainda existe, digamos assim, o que fazer? Porque as denúncias estão aí, a corrupção, o roubo e o silêncio. E como se manifestar? Eles vão continuar e nada vai ser feito? Luiz Angelo, é muito difícil uma solução dessa sem você ter um apoio das instâncias superiores em relação às investigações. Por que a Lava Jato foi à frente? Porque existia uma grande massa de população nas ruas e essa pressão fez com que o judiciário se alinhasse ao combate à corrupção. As primeiras instâncias do judiciário, elas são técnicas, elas se alinham facilmente ao combate à corrupção. A gente teve a sorte ainda de ter um bom ministro do STJ escolhido para atuar nesse caso, muito técnico, muito firme. O Teori Zavascki do Supremo também é um ministro muito firme, muito técnico. Mas o que aconteceu? Conforme a poeira baixou e a sociedade saiu das ruas, nós vemos uma reação do sistema. E tem uma maioria apertada do Supremo Tribunal Federal que tem votado de modo consistente para derrubar as investigações e para mudar as regras. Uma outra mudança de regra, além do fim da prisão em segunda instância, que a gente precisa mencionar, é a decisão de 2019 que o Supremo Tribunal Federal tomou que determinou que novos casos de corrupção política vão para a justiça eleitoral e não mais na justiça eleitoral. Gente, isso acaba com o futuro do combate à corrupção. Por quê? Porque a justiça eleitoral não é feita para investigar e processar casos de corrupção. Em grandes casos criminais, lá tem uma rotatividade de promotores e juízes a cada dois anos. Além disso, ela é focacionada para cuidar das eleições. Ela tem uma prioridade legal para cuidar de casos referentes às eleições e não a investigações de crimes como corrupção política. Então, com isso, o Supremo acabou com o futuro do combate à corrupção. E mais, o Supremo, para piorar as coisas, permitiu a aplicação dessa nova regra para o passado, mudando a regra no jogo e derrubando no tapetão os casos que tramitaram na Lava Jato na Justiça Federal. E como que a gente muda essa realidade? De novo, a gente precisa do Congresso Nacional. A gente precisa. A gente precisa que o Congresso aprove uma lei dizendo que casos de corrupção política, a corrupção vai tramitar na Justiça Federal e o Caixa 2 Eleitoral vai tramitar na Justiça Eleitoral, como era até 2019. Com isso, a gente vai voltar a ter um sistema funcional. Então, não existe hoje saída que não seja pela renovação política. Veja que a gente já tentou, Elisângela, ao longo da Lava Jato, sobrepor a Justiça Política. E uma outra grande lição que a gente aprendeu na Lava Jato e a gente aprende olhando as outras grandes investigações ao redor do mundo, é que a Justiça, ela não se sobrepõe à política. Porque os políticos, eles têm as leis nas mãos, eles fazem as leis. Então, a política se sobrepõe à Justiça. E se a gente quer mudar o país, se a gente quer uma Justiça que funcione, a gente precisa de uma nova política. Não tem outro caminho que não seja por meio da democracia, por meio de novos representantes e por meio do engajamento cívico e conscientização cívica que são promovidos por campanhas de voto consciente suprapartidários, como aquela que eu mencionei. Deltan, com relação ao uso do dinheiro público, podemos dizer o mau uso do dinheiro público, você vislumbra uma candidatura para deputado federal. Se você fosse hoje eleito deputado federal, a gente vê que, na prática, muitos deputados que falam em combate à corrupção, de combate ao mau uso do dinheiro público, você, como deputado, se eleito hoje, o que você faria para mudar esse cenário, para não ficar só na promessa? Porque a gente vê a cada eleição que os políticos falam precisamos fazer um projeto de lei para combater a corrupção, mas o mesmo político que faz essa promessa é o mesmo também que coloca todos os obstáculos para que a máquina pública continue fomentando a desigualdade, continue fomentando o uso do dinheiro público. Porque a gente vê político fazendo muita promessa, mas, na prática, ele não coloca o que ele prometeu no papel, não coloca para a sociedade que vai fazer algo diferente. Você vislumbra ser deputado federal, se você fosse eleito hoje, qual que seria o seu projeto para combater a corrupção, já que a Lava Jato tentou, mas não conseguiu? Maicon, você tocou em três pontos absolutamente essenciais. O primeiro ponto é, você luta contra a corrupção para você reduzir a desigualdade social, para você reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção, para você melhorar a saúde, educação e segurança. O segundo ponto essencial que você mencionou é, existem muitos políticos que vão falar contra a corrupção, mas não vão agir contra a corrupção. Um exemplo clássico disso foi Sérgio Cabral. Sérgio Cabral ficava falando a corrupção é um grande problema do Brasil, vi um vídeo dele falando isso com a maior cara de pau antes de ser identificado com mais de 100 milhões de dólares desviados de nós todos em contas do exterior mantidas lá na Suíça. Então, você tem que separar o joio do trigo. E como é que você separa? Olhando não para as palavras, mas sim para as ações, para as atitudes, para a história do candidato, porque ele de fato faz e fez contra a corrupção, para as propostas que ele não só fala, mas ele vota. E lá no Congresso Nacional tem um monte de gente que fala contra a corrupção, mas olha como que essas pessoas votaram em relação à lei de improbidade administrativa no último ano. O Congresso Nacional esvaziou a lei de improbidade, que era um importante instrumento do Ministério Público de combate à corrupção. Sabe em quantos deputados votaram contra esse absurdo, contra o esvaziamento da lei de improbidade? Só 67. E aí eu volto exatamente como você falou, Maicon. Muita gente fala, mas não faz. Como que você distingue? Pelas propostas concretas, pelos compromissos, e se ele já foi deputado ou senador, pelo modo como ele votou no passado, pelo modo como ele agiu. E se ele é um governador, um prefeito, um presidente, pelo modo como ele agiu em relação a projetos, em relação a propostas, em relação a como que ele usa o marketing, em relação a como ele estrutura a força policial, garantindo a independência das instituições, são formas de você ver como a pessoa de fato agiu em relação a corrupção. E agora o terceiro ponto que você me colocou. Como que eu vou agir? Existe um grande conjunto de propostas que são essenciais para serem aprovadas. Você tem as 70 medidas contra a corrupção, que foram chamadas de novas medidas contra a corrupção, desenvolvidas pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas. Além desse grande conjunto de propostas, que precisa ser aprovado para a gente reduzir a corrupção, tinha as 10 medidas contra a corrupção que tinham propostas boas. Você tinha ainda no pacote anticrime várias propostas para reduzir a corrupção, para acabar com impunidades poderosas, mas que o Congresso derrubou, que o Congresso esvaziou durante a tramitação. Mas a gente precisa partir ainda do básico. Tem tudo isso que a gente precisa fazer, mas vamos focar naquilo que é básico que a gente não tem. Todo mundo concorda. Fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância e quem chega lá não pode ter condenação por corrupção. Esse é o básico, a gente precisa lutar por isso. E isso está dentro dos critérios para a gente escolher 200 parlamentares que façam a diferença lá no Congresso Nacional dentro daquele projeto superpartidário que eu mencionei, o 200 mais. E por que eu falo sempre desse projeto? Porque você pergunta o que Deltan vai fazer. Deltan vai fazer o seu melhor, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Como eu fiz no passado e pela mesma razão que me levou dar um passo para sair do Ministério Público, que foi um passo de sacrifício da minha família, para fazer a diferença. Agora, Deltan não vai conseguir essa mudança sozinho. Nós precisamos, no mínimo, de uma maioria para você aprovar qualquer projeto no Congresso Nacional. Por isso que Deltan, se quer fazer a mudança, Deltan tem que falar não só do que ele quer, mas Deltan tem que levar caminhos, estratégias para a sociedade para que a gente construa as mudanças de baixo para cima. Caminhos como esse caminho do 200 mais. Esse é um caminho de mudança. É um caminho para a gente colocar 200 pessoas de diferentes partidos, da preferência ideológica de cada um, da preferência partidária de cada um, mas que sejam pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com a redução ou extinção do fundo eleitoral e com a capacitação política, com a preparo política, porque isso também é essencial para a gente ter um bom Congresso Nacional. Nosso tempo está acabando, mas tem uma perguntinha do Motto, por favor. Deltan, eu acredito na ação política, um exemplo de onde a ação política podia ter feito a diferença foi no pacote anticrime, tinha tudo para ser um diferencial no combate ao crime, foi desfigurado pelo Congresso, mas aconteceram várias coisas no passado recente, entre elas, a descondenação do ex-presidiário Lula, que foi uma coisa que chocou a sociedade, o caso recente, Daniel Silveira, em que a vítima foi o juiz da sua própria causa e há dois anos atrás, mais ou menos, a DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E isso aí, Deltan, para muita gente, sinaliza a aparente existência de um poder superior, que paira acima dos outros, inclusive acima da ação política. E muita gente diz, olha, o que está sinalizado aí é o seguinte, qualquer coisa que for feita, tanto pelo executivo quanto pelo legislativo, pode, no final das contas, não valer nada, porque vem uma determinação, uma decisão, uma liminar, e joga por terra todo esse esforço. Como é que você vê isso? Nota, o Supremo Tribunal Federal tem funcionado por meio de uma maioria que tem se formado lá como um guardião do sistema corrupto, como um guardião do velho sistema, das velhas práticas, ao garantir a impunidade das pessoas poderosas que praticam corrupção há décadas saqueando o Brasil. Essa é a realidade. E como que você muda essa realidade? Tem três formas de você mudar o Supremo Tribunal Federal. A primeira forma é escolhendo um bom presidente que já diga quem que ele vai escolher, quem são os potenciais candidatos ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal que ele vai indicar. Porque quem escolhe os ministros do Supremo é o presidente. E ele pode fazer uma mudança. Isso vai demorar cinco anos, dez anos, quinze anos, porque é uma mudança gradual. Cada vez que o ministro deixa a posição de ministro do Supremo, o presidente pode indicar uma nova pessoa. E com boas indicações a gente pode ter um novo Supremo no médio e longo prazo. A segunda forma de mudar o Supremo Tribunal Federal é por um Senado Federal que fiscalize no modo efetivo o Supremo Tribunal Federal. Você mencionou três problemas em decisões do Supremo e posicionamentos do Supremo Tribunal Federal que, por exemplo, no caso do Daniel Silveira fechou os olhos para a imunidade parlamentar condenou ele de modo suspeito e impôs uma pena num prazo muito rápido, mais rápido do que julga os casos do Lava Jato que praticamente não julgou até agora. Então há anos lá e um ano julgou o Daniel Silveira e impôs uma pena maior do que impôs ao líder central do Mensalão que mostra a desproporcionalidade, mostra o modo vingança de atuar do Supremo Tribunal Federal. E o que a gente vê e como que a gente muda então? O primeiro modo é pelo presidente, o segundo modo é tendo um Senado Federal que fiscalize. E você mencionou essas decisões e eu quero mencionar mais uma. No começo daquele inquérito do fim do mundo, um dos primeiros ofícios que foi expedido foi o ofício para a Receita Federal para parar as investigações que a Receita tinha instaurado de modo correto sobre a família de dois ministros do Supremo Tribunal Federal. E a Receita mostrou que as investigações seguiram critérios objetivos e deviam seguir à frente. Então por que que parou a investigação? Porque eles são ininvestigáveis? Isso é absurdo. Numa república todos devem estar abaixo da lei. É isso que a Lava Jato tentou fazer. Essa foi a mensagem que a Lava Jato tentou passar. E quando eles mandam a Receita parar de investigar quem que tem que investigar o Supremo? É o Senado. Por que que o Senado não investiga? Porque vários deles têm processos e investigações escorrendo no Supremo. Aí fica um sistema em que para nós o que parece é que uma mão ali lava a outra. Então você precisa de um bom Senado Federal e a gente volta de novo a questão de um bom Congresso Nacional. Qual é a terceiro modo de você mudar essas decisões do Supremo Tribunal Federal? É por meio da mudança das leis que o Supremo Tribunal Federal aplica e da Constituição que o Supremo Tribunal Federal aplica. E como você muda as Constituições e as leis restabelecendo, por exemplo, a prisão em segunda instância por meio de um novo Congresso. Então a gente tem três modos de mudar o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, pelo Presidente da República e o segundo e o terceiro por meio de um bom Congresso Nacional. Conversamos com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Deltan, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Obrigado, Mota. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Maicon. Uma honra tremenda estar aqui com vocês, com os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Eu estou sempre à disposição de vocês e queria deixar um convite. Todo mundo que tem interesse em assuntos, em caminhos para mudar o país, nos segue lá nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no YouTube. Lá a gente traz informações para que a gente possa exercer a cidadania, informações sobre causas para que a gente possa mudar o país. Um grande abraço. Obrigado e que a gente possa seguir juntos fazendo a diferença, cada um no seu papel no nosso país. Um grande abraço.